Bom pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje tivemos aí o reconhecimento nacional do Palmeiras como campeão mundial de 1951 pelo melhor apresentador do âmbito esportivo nacional, o grande craque Neto da TV Bandeirantes. Ele reconheceu que o Palmeiras é campeão mundial de 1951. Se liga aí. Esse negócio é o trabalho para a Bande, meu irmão. Grupo Bandeirantes é o trabalho. E essa matéria eu já vim pedindo, eu, Castão, bom tempo. E o André Galvão, o Palmeiras funcionou muito bem e mostra que o Palmeiras é campeão mundial. Então se eu for interesse, pode ficar bravo comigo, pode chegar no público e deve ter me arrebentar. Pode fazer o que quiser. O Palmeiras é campeão mundial. Somos ou não somos campeões mundiais de 1951? Engole essa. Tamo junto, pessoal. Até a próxima e valeu!